Sinta-se muito privilegiado com a receita que eu vou ensinar você a fazer hoje, que de verdade ela fez um grande sucesso durante a minha carreira no meu restaurante, na minha confeitaria e eu escolhi esse canal com exclusividade para compartilhar com vocês. Banoffee! Receita diretamente da Inglaterra com um toque todo abrasileirado que não pode faltar. Essa receita é clássica lá na Inglaterra e aqui nós demos o nosso jeitinho com o nosso doce de leite, com todo aquele toque especial e eu tenho certeza que é um arraso na sua cozinha também. Mas antes de eu começar, você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? E aquele like esperto já deu? Bora lá então? Começo pela massa, a manteiga está em ponto de pomada, açúcar e vamos bater até ficar um creme bem clarinho. Esse ponto é o ponto certinho, cremoso, bem clarinho. O ovo que eu vou colocar agora é importante que você tenha muita atenção. Foi pesado, tem exatamente 30 gramas. Eu peço que você também tenha esse cuidado na hora de preparar a sua receita, porque senão você vai ter que compensar a sua farinha lá na frente e vai dar um trabalho, viu? E fora que não vai ficar a mesma coisa. E vou colocando a farinha aos poucos. Nossa massa está prontinha, olha só que linda. Vou colocar dentro de um saco, aqueles sacos que a gente pode levar para o freezer, para deixar a massa gelar por mais ou menos 20 a 30 minutinhos. Depois de 30 minutinhos na geladeira, agora eu já posso montar a base da minha torta. É muito importante você deixar a sua massa descansando na geladeira, no mínimo 30 minutos, para a manteiga incorporar com a massa e dar o ponto certinho que a gente precisa. Aqui eu tenho uma forma com fundo removível, para facilitar na hora de você retirar a sua massa já assada. E é muito simples. Agora eu vou tirar e só abrindo com os dedos o fundo e a lateral da forma. Massa na forma, levamos para o forno a 180 graus, por mais ou menos de 20 a 30 minutos, ou até que ela esteja bem douradinha. A massa já assou, deixei uns minutinhos esfriando, e vou rechear essa banoffee com um doce de leite maravilhoso, que inclusive você encontra a receita aqui no canal. Terminei de colocar o doce de leite, capricha na sua camada do doce de leite, não deixa menos do que um dedo, tá? E também não deixa ficar bem rente à borda, porque a gente vai colocar o recheio ainda e finalizar a nossa torta. Aqui eu tenho banana picada. Espalha bem as bananas picadinhas. Chantilly, hein? Para bater o chantilly é muito simples. Só colocar creme de leite fresco gelado e açúcar. E é só bater. Mas fica de olho que se bater muito, passado o ponto, vai virar manteiga. Prontinho, o chantilly batido. O ponto tá perfeito. E agora é só finalizar a nossa torta. E aqui está a minha receita de sucesso. Essa sabanoff incrível, que eu vou revelar o segredo pra vocês, que está lá na receita do doce de leite, que eu mesma fiz aqui no canal. E com certeza esse é o diferencial, esse é o mistério e o segredo revelado. Espero que você tenha gostado. Experimente fazer na sua casa. E eu te espero na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri